Não caí. Não. Apareceu gravando aqui. Depois a gente pode dar um jeito de mandar. Isso. Até coloquei antes, porque às vezes quando coloca, quando tem muita gente, pode derrubar o pessoal, né? Então já deixa gravando, aí depois é só editar. É, mais fácil cortar depois. É. E aí, como é e-mail institucional, tem um limite grande aqui, né? É. E só dá para gravar se for assim, viu? Porque quando não é assim, não aparece a opção. É. É por causa do Google for Education, né? Então isso é uma ferramenta interessante, hein? Aí, para o lado de Piracicaba e Campinas, assim, começou a barba aí agora? Você viu? O que você achou? Achei que está ótimo. Eu achei que o combinado era esse, Hugo. Quando eu vim assim sem barba, eu até estranhei. É a máscara cobre, né? Então... É. Não, eu pensei a mesma coisa. Pô, é... É igual arrumar cama de final de semana, né? O Gabriel escreveu aí, ó. Novo estilo. Você está conseguindo visualizar, Gustavo? Ou você vai compartilhar daquele jeito só a tela na apresentação? Vou compartilhar a tela toda. Qualquer coisa, de qualquer problema, assim, eu te aviso, né, então? Isso, abre o microfone e me avisa. Combinado. 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 Fala, Bicalho. Não deu para ouvir, está... Está desligado o microfone. E agora? Agora sim. Beleza, bom também. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Baseada? Tudo bem. Nesse universo aqui? Nessa galáxia? Boa noite. Olá. Pô, eu nem sei. Eu não consigo mudar esse troço aqui, cara. Vamos ver o que é isso aqui. Boa noite, Vinícius. Tudo bem? Tudo? Fala, Daniel. Tudo bem? Boa, Bruno. Que cavanha, hein, cara? Eu tenho aqui, né, Bárbara? Aqui eu não tenho. Eu só tenho aqui. Então, com os cavanha... Ministra, hein? Pois é, cara. É a máscara, né? A gente coloca a máscara e fala... Ah, é verdade. Para que fazer, né? Boa noite, mestres. Tudo bem? E aí, Daniel? Boa noite. Boa noite, Daniel. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Guão? Tudo, tudo jóia. O Brunão está de barba aí, é? Está de cavanha? Você viu, cara? Faz sete meses, não é? Vou fazer hoje. Vou fazer hoje. Olha o Gustavo também. Gustavo também está barbudo, né? Foi a grande novidade da noite, pelo jeito. É. Highlights. Eu imaginei que se crescendo aqui embaixo, eu não cresceria um pouco aqui, mas não tá de nada. Se a estratégia... Eduardo, Bicalho, quanto tempo, mestre? Beleza? E aí? Tudo bom, Guão? Tudo bom? Tudo jóia. Isso aí. Tentar ficar com a barba igual do Steel, hein? Tá bonitão, hein, Bruno? Fumar aquilo que é o cachimbo dele lá também. Boa noite, Cristiane. Pessoal, só para avisar os amigos que já estão aí, nós combinamos oito e meia, vamos aguardar só mais alguns minutinhos aí, para que... aguardar o pessoal que está entrando, né? E aí daqui cinco minutos a gente começa para não atrasar também a nossa programação. Ah, então, daqui a pouco a gente já começa. Só aguardar mais um pouco aí. É, já está um monte de gente pedindo aqui para adicionar. Boa noite, Monalisa. Olha lá, o outro está de barba também. Aí, ó, estou vendo a água agora. Então, vamos lá. E aí, Petrônio e Rodolfo, tudo bem com a dupla aí? Do Jai, Gão. Tudo bom? Muito frio aí? Muito frio aí? Está friozinho hoje. Beleza, Gão. Está batendo o ano? Está, começou a esfriar hoje. Hoje de manhã estava de quase Renguiacusco já. Frio de Renguiacusco. Bom para um chimarrão, né? É. Então saiu de regata aí, Pet. Nada aqui, ó. Tudo moletom, Gorbá. Está friozinho aqui hoje. E o pior de tudo é que está frio e se não chover, vamos começar a racionar a água. Que está seca a nossa reserva aqui. Nossa. Nem está precisando lavar a mão mesmo, né? Não usa água. Nada. Não precisa fazer nada. Era só o que faltava. Não poder mais lavar a mão, tomar banho. Não, vai. Estou me previsando de chuva só para a semana que vem aqui ainda. Mas tudo bem, vai melhorar. Vai sim, vai dar certo. Boa noite aí, Léo. Boa noite, beleza? Beleza. Acho que a gente pode ir começando, né? Para a gente cumprir o horário, né? Então, vou fazer um combinado aqui. Então, boa noite para todos, né? Todos os amigos aí, os professores, os alunos, né? Essa iniciativa aí desse bate-papo de uma maneira diferente, a gente achou que foi muito bom para todo mundo, né? Para nós podermos nos rever, mesmo que virtualmente, e também debater aí assuntos que tanto a gente gosta, né? Então, quando a gente fez do Covid, a gente achou que foi bem leve e bem produtivo. E aí surgiu a ideia desse novo tema. Então, nós vamos fazer do mesmo modelo que nós fizemos, né? Na apresentação anterior. Então, o Gustavo vai fazer para a gente uma apresentação com uma introdução do assunto, né? E aí, deixar livre para que os professores aí contribuam com a experiência clínica no tema proposto aí, né? Então, a ideia é que a gente, claro, embasado pela teoria aí, mas que a gente consiga criar um caminho bem prático, né? Em cima de como a gente aplica isso na prática aí, pela forma com que cada um veio e um vai completando o outro. Então, a gente não tem um roteiro. O roteiro é justamente essa apresentação inicial do Gustavo e, em seguida, a gente abre para os professores aí contarem, né? Como cada um faz, acrescentando um ao outro aí. Então, pedi para que a gente fique aí com os microfones desligados, para a gente conferir se todos estão. Então, aí o Gustavo faz essa apresentação e a gente, em seguida, começa o bate-papo. Então, boa noite, obrigado a todos os professores, né? Obrigado a todos os alunos que estão aí participando dessa noite aí de bate-papo. A gente vai fazer força para cumprir a nossa ideia de ser uma hora de duração, para que seja proveitoso para todos e que não fique cansativo, né? Para que todos tenham vontade de voltar para um próximo tema, para a gente debater aí. Então, boa noite a todos. E aí, Gustavo, está com você aí. Obrigado. Boa noite a todos. Como o Hugo falou, né? Só uma introdução, não vou aprofundar muito em cada tema. Muitos deles eu vou só citar. E a gente pode deixar combinado, né? A gente faz essa apresentação, os professores vão comentar depois aí, a gente vai trocar um pouco de figurinhas. E no final vocês podem colocar as perguntas, né? Eu acho até mais fácil pelo chat, né? Escrevam as perguntas, se vocês tiverem, né? E a gente vai coletando aí as perguntas e colocando na conversa. Deixa eu abrir aqui. Aí, está aparecendo e estamos escutando? Sim, Gustavo. Ah, então está jóia. Então, o tema que nós combinamos, né? É falar um pouco da atuação da osteopatia no modelo psicossocial. Mais do que biopsicossocial, né? Focar no psicossocial, né? O que é biológico, a gente discute aí há algum tempo, né? Mas focar no que é mais psicossocial, né? Do que no que é bio. E é um tema que é bastante atual. Por conta, até pegando um gancho da última conversa nossa sobre o Covid, né? A síndrome pós-Covid tem uma característica, né? Estresse emocional, né? Bem marcada. Então, é bastante comum. Já era muito comum nós encontrarmos pacientes com as características aí desse modelo. Sendo um dos que compunham o quadro clínico do paciente, né? E isso passou a ficar mais frequente, melhor dizendo, depois da pandemia. Então, eu começo colocando de novo a definição da osteopatia. Todo mundo já sabe. Mas mais para a gente focar aí no que está sublinhado e negrito, né? A OMS fala que diz respeito, né? A osteopatia diz respeito à relação mente, corpo e espírito, né? Então, a questão mental, ela está inserida, inclusive, na nossa definição mais utilizada, né? Só que a gente tem muita clareza que o nosso acesso é ao corpo. Enfatiza o acesso ao corpo. Então, o tratamento manipulativo osteopático... utiliza do corpo para acessar essa tria de corpo, espírito e mente, né? Então, é o estresse emocional, é a condição psicossocial por uma perspectiva física. Que é o que a gente vai falar nos próximos slides, né? Então, existe o modelo comportamental biopsicossocial que foi descrito em 1980. Isso não é uma... Isso não é uma... Não é algo que surge dentro da osteopatia, né? Isso é algo que surge dentro da área de saúde, né? E esse autor, o Engels, né? Ele publicou um artigo extenso sobre isso, né? Falando que esse modelo entende como a saúde e a doença são afetadas pela integração de diferentes níveis. Desde o molecular até o social. Por isso que quando a gente fala do modelo comportamental biopsicossocial, a gente precisa colocar o bio junto, né? Porque esse modelo, ele reconhece a condição da molécula, mas todas as instâncias até chegar à questão social. Que tudo isso está integrado. Que não dá para dissociar um do outro, né? Então, o modelo biopsicossocial em osteopatia parte desse modelo biopsicossocial que o Engels trouxe em 1980. E ele considera o modelo de complexidade das relações mente, corpo e energia nesses processos. É interessante a gente notar que quando o Engels traz, né? Ele substitui. Ele não substitui porque ele não vem da escola osteopática, né? Mas se a gente for fazer um comparativo, mente e corpo coincidem, né? E o que o Steele falava a espírito e que a OMS preferiu manter, até por uma questão histórica, né? O Engels traz energia, né? Mas também levando em consideração essa tríade, né? E de certa forma, ele se opõe, né? O modelo comportamental biopsicossocial, ele se opõe ao modelo reducionista, cartesiano e newtoniano, né? Mas linear, né? Então, é um modelo de complexidade, não é um modelo linear. Agora, vamos falar um pouquinho da relação mente-corpo, mas pela perspectiva do corpo, né? Seguindo o que a nossa definição lá do primeiro slide trouxe, né? Mente-corpo-espírito, porém com uma abordagem enfatizando o corpo, né? Então, o que já existe que a literatura traz, né? Em termos de alterações físicas pós-trauma emocional. Então, uma das cascatas de acontecimentos aí que ocorrem pós-trauma emocional, existe liberação de substância P, que é modulada pelo hipotálamo e que pode alterar as linhas de tensão do colágeno. Essa é uma relação direta entre um trauma emocional com uma condição do tecido conectivo. Então, o trauma emocional interfere no hipotálamo pela substância P e a substância P pode interferir aí na tensão do colágeno. Outra possibilidade é que na matriz extracelular ocorre uma alteração no metabolismo, no crescimento, no desenvolvimento, na reparação e no comportamento dos fibroblastos, dos mastócitos e das células adiposas. Então, uma alteração emocional interferindo na função de três células importantes aí, tanto para o sistema imunológico quanto para a formação dos tecidos. E isso, essa alteração do comportamento, do crescimento e do desenvolvimento, pode ser uma via de comunicação mecânica entre o corpo. e faz com que a gente entenda respostas à distância dos locais em que isso foi, do local acometido. E também gera alterações epigenéticas. As alterações epigenéticas são mudanças na expressão gênica ou no fenótipo celular, mais relativo à cromatina, sem alteração na sequência do DNA. Então, mesmo sem uma alteração na sequência do DNA, existe a passagem de informação de uma célula para outra e de uma geração para outra. Porque essa mudança que ocorreu aí nessa expressão gênica, ela se mantém quando a célula duplica. E isso também interfere na função dos fibroblastos, e aí todo o acontecimento que ele está inserido no contexto. Outra alteração que ocorre pós um trauma emocional é na contratilidade do tecido facial, pela ação dos miofibroblastos, que contém músculo liso, o miofibroblasto contém músculo liso, que é enervado pelo sistema nervoso simpático. É uma relação aí, sistema nervoso autônomo, no seu componente simpático, interferindo na musculatura lisa e na capacidade de tensão dos miofibroblastos. E também alterações químicas. Existem receptores nos tecidos para tipos específicos de mediadores que também são encontrados no sistema límbico. Então, são receptores que estão no tecido e também no sistema límbico. Ou seja, respondem aos mesmos estímulos. Lembrando que o sistema límbico é importante aí na questão da formação da emoção. Também outro fator que pode interferir nesse componente neurológico central é a sensitização periférica, que gera respostas no seu nível de inervação medular. A gente fala isso desde o primeiro módulo, questão da facilitação medular, que é o termo mais utilizado dentro da osteopatia. Mas também em níveis superiores, tanto via autonômica quanto via endócrina. E essas alterações levam a alterações também nas áreas cognitivas e afetivas do cérebro. A sensitização periférica tem as capacidades de interferir nesses locais. E outro fator são que as alterações tecidoais podem interferir no comportamento pela relação da interocepção. É outro tema aí que pode ser um pouquinho mais explorado quando a gente começar a conversar. É a relação da interocepção com a formação das emoções. os trajetos, as vias que já estão bem descritas na literatura científica. Mas aí a dúvida, né? Como que a osteopatia pode intervir nesses processos? A gente viu que traumas emocionais podem interferir nos tecidos. Inclusive é um tema interessante de alguns artigos que falam sobre a memória celular. E a osteopatia? Como é que ela pode interferir aí? Intervir, entrar nesse processo auxiliando o corpo do paciente a retomar aí as condições mais próximas das normais. Alguns mecanismos de ação, né? Na sensitização periférica, por exemplo. Então, o Van Buskir trouxe que técnicas faciais indiretas geram diminuição da tensão tecidual e consequente diminuição do input neural e da sensitização periférica. Então, se existem indícios de sensitização periférica no paciente é bem-vinda são bem-vindas nas técnicas indiretas, né? Que vão gerar essa diminuição do input neural aí. e entrar nesse processo comportamental via sensitização periférica. Na matriz extracelular da mesma forma, né? O tratamento manual ele altera a característica do tecido. Aí a gente está falando de uma condição estrutural mesmo, né? Ele muda de gel para sol. O que desprograma a forma e consequentemente a memória desfuncional. Então, é outro acesso aí que pode ser utilizado, né? Um mecanismo de ação. Também na epigenética esse Arnsdorf em 2010 trouxe que estímulos mecânicos interferem no comportamento celular e na diferenciação tecidual via redução da hereditariedade pela metilação do DNA. Essa é uma outra via, né? E o tratamento manual pode acessar. Também na contratilidade do tecido facial porque os estímulos mecânicos direcionados ao tecido aumentam a atividade parasimpática equilibrando a ação do sistema nervoso autônomo. Não só isso, né? Nós sabemos que no sistema nervoso autônomo é possível acessar o parasimpático mas é possível acessar o simpático também que é mais diretamente relacionado a essa contratilidade. Também no campo químico via mecanotransdução um tratamento manual aumenta a quantidade de citocina que gera diminuição de edema e diminuição do material fibrótico isso via mecanotransdução então o efeito da força mecânica na célula que é transformada em eventos químicos também já está bem descrito na literatura. No sistema nervoso autônomo facilitando as adaptações autonômicas relativas a homeostase e halostase predispondo a halostase que vai retomar a homeostase no segundo momento na interocepção que nós já comentamos também como uma possibilidade de disfunção mas também numa possibilidade de intervenção tanto com o tratamento manipulativo osteopático que é o hands-on que a gente chama como também na sugestão de ajuste alimentar de acordo com o que você encontrou no seu tratamento se cabe para o seu paciente sugestão de exercícios físicos meditação que já tem muita literatura também embasando essas outras atitudes que o osteopata pode sugerir de acordo com a avaliação osteopática que foi feita. E aí mostrando três estudos clínicos sobre os efeitos do tratamento osteopático sobre diferentes aspectos do estresse emocional Esse é um estudo de 2011 que trouxe os efeitos do tratamento manipulativo osteopático na secreção de imunoglobulina A numa população estressada Essa população estressada eram alunos do curso de osteopatia duas a três semanas antes deles fazerem o teste final anual Então por isso que eles triaram esses voluntários nesse período E eles concluíram que o tratamento osteopático aumenta a quantidade de imunoglobulina A em voluntários com alto nível de estresse A gente sabe que o estresse ele diminui a atividade imunológica Então um um indivíduo estressado tem a quantidade de imunoglobulina A mais baixa Essa imunoglobulina A ela é coletada na saliva Então foi feito um estudo antes e depois do tratamento osteopático Eles utilizaram liberação C0-C1 técnica de elevação das costelas e pump torácico 20 minutos de tratamento E viram que a quantidade de imunoglobulina A aumenta depois dessa intervenção Outro estudo interessante de 2015 foi feito um tratamento osteopático também foram avaliados diversos diversas variáveis como fadiga estresse depressão nos estudantes de osteopatia também no primeiro ano e eles viram que o tratamento osteopático reduz a sensação de estresse e fadiga nesses voluntários E mais um estudo clínico de 2017 agora onde foi feita uma única sessão de tratamento osteopático e eles viram e concluíram que o tratamento osteopático consegue equilibrar a ação simpatovagal interferindo no sistema nervoso autônomo e previne a elevação da taxa de cortisol após estresse agudo em voluntários assintomáticos Então eles fizeram estudo fizeram tratamento osteopático e aí deram uma informação impactante para o voluntário No que tinha sido tratado com osteopatia a taxa de elevação do cortisol foi menor e no grupo controle essa taxa de elevação do cortisol foi maior A gente sabe que o cortisol é importantíssimo dentro do eixo hipofisar hipotalâmico adrenal sendo um componente da parte hormonal que tem um papel relevante na reação no estresse pós-traumático Então é isso não vou me estender muito na apresentação não me aprofundar que é possível comentar sobre cada tema e detalhar e trazer a experiência clínica de cada de cada um Deixa eu interromper o compartilhamento aqui e para fechar né é a osteopatia é uma ferramenta que pode acessar o paciente que tenha como condição inclusive primária uma alteração psicossocial né então tem estudos clínicos e plausibilidade biológica para a gente estar dentro desse processo né lógico que nós não vamos pegar um paciente na fase aguda da depressão falar para ele não precisa tomar remédio que eu vou tratar você com a osteopatia né mas a osteopatia pode se inserir no contexto do tratamento aí e já com com embasamento científico aceitável para para isso e acho legal que a gente pode acessar por diversas vias né desde o sistema nervoso sistema endócrino né e outros acessos aí seria legal a gente escutar né o que cada um acha mais relevante aí tanto das vias de acesso quanto a experiência clínica que tem aí com algum paciente que se encaixe no que a gente conversou que é a vontade pessoal bom é ontem atendi uma paciente né começando por esse por esse link aí e a queixa da paciente chegando ofegante é ligeiramente atrasada pela rotina de trabalho e também um pouco acima do peso e a queixa vocês vão ter com certeza todos aí que trabalham com isso vão ter situações semelhantes a essa o paciente se queixando que tem síndrome de síndrome irritável ela se queixou que ela tem um diagnóstico de síndrome de tensão miofacial global alguma coisa assim o nome que ela usou e e dor dores que em pontos diferentes então muito refluxo né então muita queimação e dores de cabeça principalmente matinais aperto dentado durante o dia enfim é é ontem né como eu sabia do tema dessa aula quando ela começou a falar é eu eu pensei em trazê-la assim como exemplo né pra que a gente possa pros alunos aí entenderem quando que o modelo psicossocial biopsicossocial é ganha uma importância no nosso paciente né pacientes com essa característica que de repente é o a principal carga alostática aí vamos dizer assim é vem dos fatores é comportamentais né e aí a abordagem a abordagem tem que ser por uma dessas vias entre outras claro né ninguém não vai deixar de atuar diretamente no tecido mas sobre essas ideias aí que o Gustavo trouxe de possibilidades eu acho que ganha importância num paciente como esse né e usando esse último artigo que o Gustavo citou ele é um artigo interessante que ele ele avalia né o cortisol e avalia aí o estresse e após 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 os voluntários serem submetidos a uma conta aritmética ali de cinco minutos que eles têm que fazer e eles colocam esse estresse nos pacientes e depois fazem uma intervenção imediatamente após esse estresse ou placebo ou experimental fazendo técnicas crânio-sacrais né e aí eles levantam a possibilidade né de que o que reduziu o cortisol o que modulou o estresse foi o estímulo parasimpático dado imediatamente após o estresse sofrido ali pelo paciente submetido aquelas contas ali né então ele diz que o parasimpático ali sendo bombardeado entre aspas esse é o termo que ele utiliza foi capaz aí de equilibrar o bombardeio do simpático né então acabou tendo uma boa resposta então acho que uma das vias uma das vias de atuação aí nossa é através do sistema nervoso autônomo né através da modulação da regulação do equilíbrio do simpático e parasimpático né a gente tem até um trabalho aí né não sei se o Bruno topa relembrar com a turma porque nesse nesse estudo especificamente o que foi feito foram técnicas crânio-sacrais por 20 minutos eles não escolheram a técnica mas determinaram que tinha que ser ou no crânio ou no sacro essa era a obrigação independente da técnica que ficou livre para que cada profissional escolhesse como tratar ali e aí eu acho que bate com o resultado aí desse artigo e eu acho que pode ser o início da nossa conversa né que eu acho que o objetivo nosso é ser uma conversa bem prática assim né para que o aluno consiga sair com algo bem palpável do que fazer amanhã no consultório caso apareça um paciente com essas características né acho que fica legal a gente levar assim a bate-papo legal eu vou aproveitar esse gancho né de até abrir para todos assim como que que vocês percebem que o paciente que chegou no consultório de vocês ele tem algo mais amplo né como a história que o contou né uma paciente que chega com uma respiração mais ofegante uma paciente que já vem com um diagnóstico de síndrome miofacial também já tive um caso como esse né então a gente tem algumas possibilidades né ao meu ver né uma das coisas que até pesquisando geralmente esses pacientes eles vêm com um combo né o que que é esse combo né ele nunca vai vir sozinho com sintoma né tô aproveitando essa ideia do que a gente pode encontrar na clínica é o paciente que vem com dor a primeira coisa se a gente for pensar na questão do eixo hipotálamo hipofisário adrenal a liberação de cortisol é muito grande né e a questão de como foi citada da luta e da fuga que é o sistema nervoso simpático atuando a dor ela fica mais em evidência mais potencializada então o paciente que vai ter pelo menos que eu encontro no consultório muito esclerótomo muito dermátomo presente né e a gente às vezes como algo até lá atrás a gente poderia pensar pô vou manipular esse cara dos pés a cabeça porque dói tudo né perto de L5 a C0 ele sente dor e necessariamente não deveria ser dessa forma né um paciente que tá nesse um sistema o sistema dele muito sobrecarregado então além da dor é um paciente que vem com a respiração muito diferente às vezes é um paciente muito verborreico né quando é um paciente verborreico até na minha anamnese eu coloco isso é um paciente que tá falando demais né não tô falando que eu vou cortar ele porque é importante observar isso mas é uma informação que deve ser observada outra questão eu lembro até do Pauletti falando o achopata francês o Sérgio Pauletti que o achopata ele deveria ter pelo menos um esfigma e um esteto pra verificar a pressão arterial desse paciente né ele até eu lembro que ele citava pra fazer isso bilateralmente então além das dores esse paciente ele vai ter uma desregulação autonômica então a pressão ela pode estar alterada inclusive quando eu falo alterada alterada nos dois lados né você verifica de um lado e verifica do outro há um desequilíbrio disso é um paciente que vem com uma tensão uma alteração postural muito importante a gente pensar em outros modelos paciente que se fecha muito um paciente que tem muita tensão na região mandibular na região de trapézio e aí vem também na questão visceral como o Hugo ele falou né por isso que eu falo que é um combo um paciente que tem muita dor aquele que você fala assim qual a sua queixa ele dá até uma risada então você fala quais são as suas queixas né porque um paciente vai ter muita queixa e aí ele tem muito esclerótomo tem muito miótomo positivo apresenta essa respiração alterada alterações autonômicas se a gente tiver até um uma forma de avaliar por exemplo eu trabalho muito com a variabilidade então em alguns momentos quando tem um tempo maior a gente usa e é um paciente que tem uma alteração postural muito intensa você vê desequilíbrios na região superior que talvez onde carrega o mundo entre aspas e vem a questão visceral que geralmente é gastrointestinal ou é um refluxo ou é uma síndrome do intestino irritado né alguns artigos eles citam muito a questão dessa síndrome do intestino irritado e uma das formas que a gente tem encontrado né a partir do momento que foi lançada essa ideia de a gente conversar eu fui atrás de alguns estudos né e uma que até o Hugo apesar de ser repetitivo do que eu estou falando mas é para reforçar isso é um tratamento voltado para a questão do equilíbrio crâniano e sacral ele se ressalta na questão até do estino crâniano e um fato importante para não me estender muito é a questão da forma de como a gente vai abordar um tratamento né eles citam até uma frase do Magum de não utilizar técnicas muito intensas para esses pacientes e aí vai até uma crítica aproveitando esse artigo aí da da questão da variabilidade da frequência cardíaca que talvez a forma de como a gente estimula o paciente é como a gente vai ativar melhor o parasimpático ou simpático né se a sua mão está pesada alivia a sua mão né se a sua se a sua técnica ela está muito intensa a ponto do paciente falar nossa isso é bem dolorido existem outras maneiras como o professor Gustavo ele comentou de técnicas indiretas né então a gente não quer claro achar uma saída a gente gostaria que fosse muito fácil né mas de tentar fazer essa interpretação né será que aquilo que eu vou utilizar com esse paciente é uma técnica mais suave do que aquela técnica daquele paciente que vem com algo pontual né então isso que eu queria trazer pra vocês nessa nessa busca de a gente falar assim do que é um paciente que tem essa questão psicossocial é um combo que vem que eu tenho encontrado muita dor né muito esclerótomo positiva síndrome do intestino irritado gastrite refluxo disfunção mandibular então é algo que a gente precisa tentar entender o contexto todo e aí talvez aí vou pensando no tratamento técnicas mais voltadas para uma um BLT voltadas para uma técnica indireta voltadas para uma técnica facial muito mais voltada para uma questão de um manuseio mais leve né isso que eu quero dizer então isso que eu eu gostaria de deixar aí algumas alguns pitacos vamos dizer assim né é escutando a fala do Bruno veio na minha cabeça uma paciente que eu tive há um tempo atrás e os sinais e sintomas descritos são muito similares né então o que o Bruno falou desse combo eu enxergo e vejo ela na minha frente agora essa minha paciente uma paciente que foi encaminhada e foi encaminhada com uma guia a princípio ela foi encaminhada para o convênio com um número de 50 sessões e ela chegou na mão com um raio-x a queixa dela era uma cervicalgia e ela a primeira coisa foi apresentar um raio-x com grau de degeneração em alguns níveis vertebrais cervicais né C4, C5, C5, C6 e com o diagnóstico de espondiloartrose cervical porém na avaliação tudo isso que o que o Bruno comentou agora estava presente uma paciente ansiosa uma paciente agitada tabagista para ela dormir à noite ela tinha muita dificuldade para dormir à noite então fumava à noite né ela não conseguia dormir sem fumar seu cigarrinho né constipação intestinal então características de um desequilíbrio neurovegetativo né de um grau elevado provavelmente um grau elevado de cortisol muito agitada e a gente optou principalmente eu acho que foi uma essa paciente foi muito característica para mudança talvez da da nossa missão né da gente definir a nossa missão como terapeuta e eu acredito que a empatia né que eu acabei abordando com essa paciente eu acredito que auxiliou muito né no caso dela na evolução dela e também pra mim eu aprendi muito com ela e a minha abordagem foi muito nesse sentido de tentar de tentar encontrar esse equilíbrio neurovegetativo né diminuir um pouco o tono simpático e tentar equilibrar junto com o tono parasimpático e a abordagem basicamente foi manobras cranianas inibição de músculos suboccipitais diafragma trabalhei bastante no diafragma técnicas sobre as costelas né normalização do do equilíbrio neurovegetativo pensando ali na cadeia simpática e ela teve uma evolução muito legal hoje ela ainda ela continua fazendo tratamento né mas em média uma vez por mês né ela faz uma manutenção mas eu acho que é uma experiência talvez interessante pra pra comentar aqui né onde a osteopatia teve um papel eu julgo um papel fundamental aí na evolução desse paciente é até acrescentando nesse nesse na fala do Bruno e do do Daniel é um um fator interessante pra avaliação pra ver se o paciente tem esse componente psicossocial envolvido fortemente é a qualidade do sono mesmo qualidade do sono porque o sistema nervoso simpático tá mais ativo né o sono fica ruim né mas às vezes o paciente fala não durmo bem né durmo uma quantidade grande mas o que tem que prestar atenção são os fatores da qualidade não da quantidade do sono então por exemplo se tem sono durante o dia né é um é um fator interessante pra gente saber se tem mais esse aspecto envolvido o que aumentaria a nossa suspeita sobre o componente psicossocial sendo um fator relevante pra ele acho até que nessa nesse questionamento nessa busca né de um eventual desequilíbrio nessas condições vale também o questionamento sobre a qualidade do sono como o Gustavo acabou de falar e também a qualidade da vida sexual do paciente e da imunidade dele né visto que existe uma relação bem direta entre o cortisol e testosterona né pelos eixos hipotálamio por fisário adrenal ou gonadal né então existe uma relação de inibição e de função recíproca né entre esses esses marcadores existe inclusive um cálculo né de uma razão de testosterona e cortisol então eu acho bastante válido esse questionamento dessas condições né vida sexual sono a imunidade do paciente né pra gente saber o impacto que o quadro de dor gera na nível crônico principalmente né isso especialmente nos pacientes crônicos em que a dor já não tem mais só uma uma característica nociceptiva mas também nociplástica né ela já vem acompanhada de condições de sensibilização periférica e central eu acho importante a gente questionar esses pacientes como como estão essas condições pra gente já ter uma ideia inicial né se do quadro clínico dele o quanto isso tá afetando a condição de homeostase né e a reação dele no caso a manutenção a alostase né sobre sobre ainda nesse mesmo caminho mas sobre a intervenção propriamente dita né a gente falou um pouco ali sobre sistema nervoso autônomo né sem fugir disso mas um dos conceitos que o Gustavo levantou ali pra gente foi a interocepção né e hoje entende-se que a interocepção junto com a esterocepção né então a a percepção do mundo externo soma-se a percepção do mundo interno né junto com as crenças aí né então juntando esses pilares todos para elaboração da expressão emocional aí né então e essa interocepção ela pode estar prejudicada por diversos fatores né desde uma disfunção somática propriamente dita até por como o Gustavo falou na apresentação desde má alimentação né ou uma doença visceral de repente né então acho que uma das vias de atuação direta sobre o parasimpático e sim sobre o sistema nervoso autônomo e sobre essa via interoceptiva né que se utiliza aí da da conexão né sabe-se que 80% das aferências são terminações nervosas livres né e dessas todas 90% delas atingem diretamente aí com responsabilidade atingem diretamente um sistema límbico aí né e tendo uma informação participando de maneira muito intensa dessa aferência dessas informações todas né que vão atingir o sistema nervoso central trazendo para o indivíduo as informações de funcionamento do sistema então normalizar buscar normalizar as interocepções é parte importante do tratamento aí desse tipo de paciente né e a gente faz isso através de várias propostas aí né enfim é o Vinic o Vinic levantou a mão sim a hora que você tocou no no assunto do sono eu não sei qual a opinião de vocês mas nesse quadro de paciente eu colocaria como um dos fatores principais nesse combo aí que o Bruno colocou né então o que que eu mais encontro na minha experiência é quadro inflamatório né de várias em várias em várias partes do corpo bilaterais é disfunções do sistema principalmente digestivo e alteração do sono é eu até deixei aberto aqui separado um artigo acho que é interessante é uma revisão são dois professores da Universidade de Bolonha na Itália que fala da relação do sistema nervoso autônomo com o sono tá e aí ele fala a respeito dos dois momentos do sono que a gente tem né o sono não REM e o sono REM então o primeiro momento não sei se todo mundo lembra disso mas num primeiro momento a gente vai ter o sono não REM que é o momento em que a gente sai da vigília e começa a entrar no sono e esse é o momento onde vai ter maior atividade parasimpática então a gente começa a reduzir a atividade simpática e tem um aumento da atividade parasimpática e ele coloca que esse aumento da atividade parasimpática ele acontece por causa da redução da atividade simpática nesse momento e aí depois num momento do sono REM onde a gente tem um pouco mais de agitação tem uma oscilação entre atividade simpática e parasimpática é um artigo interessante posso disponibilizar aí também para vocês encaminharem para o pessoal e eu acho que uma coisa importante se ressaltar a gente falou bastante de técnicas suaves nesse perfil de paciente mas eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho primeiro principalmente na primeira sessão além de ter técnicas mais suaves na quantidade de técnicas porque às vezes como são pacientes que apresentam muitos sinais na avaliação eu acho que mesmo usando técnicas suaves a gente tem que tomar cuidado para não usar técnica demais e mandar muita informação para um sistema que já está muito sobrecarregado eu tive algumas dificuldades no começo com pacientes desse quadro onde eu aplicava muitas técnicas mesmo sendo mais suaves e o paciente tinha muitas reações nos dias subsequentes então acho que é interessante pensar nesse ponto também só uma parte eu sei que o Petrone quer falar é do Serterelli essa pesquisa é Giovanna Zócoli e Roberto Amiti na Universidade de Bolonha Amiti pesquisando bastante eu já que o Vinícius falou aí num num estudo deixa eu aproveitar aqui para mostrar também um organograma calma aí que eu não estou pode ir falando aí que eu não estou achando aqui eu separei um artigo com organograma bem legal pode falar pode falar não a Tati queria falar levantou a mão Tati o Petrone também acho que o Petrone levantou primeiro pode falar Petrone bom boa noite a todos eu vou dar vou citar dois casos de pacientes que aconteceram comigo um paciente fui eu algum algum tempo acho que acredito que um ano e meio dois anos atrás o Gão eu estava com uma dor muita dor no peito estava com um pouquinho de gastrite um pouquinho de refluxo e eu e eu sabia que era do meu estresse estava com muita coisa muita tarefa não estava conseguindo dar conta e o Gão veio para cá um dia veio dar aula e eu peguei o Gão para a Cris e pedi para o Gão me tratar o Gão foi lá fez acho que duas ou três técnicas tratou esôfago tratou traqueia alguma coisa assim e uma semana os sintomas que eu estava de queimação de gastrite zeraram o que a gente sabe que quando a gente age melhorando algumas intercepções a gente consegue melhorar o sistema todo o Hugo não fez nada que tratasse o meu emocional não fez nada diferente e simplesmente melhorou as condições iniciais o meu sistema e os meus problemas resolveram em uma semana dez dias lembra o Gão quando veio para cá que eu podia me tratar e há uns vinte dias atrás um amigo meu me ligou o Petrônio não sei o que que eu faço eu estou com uma queimação nos meus dois braços nas minhas duas mãos qual médico eu vou procurar para onde que eu vou eu falei ó Iva vem aqui na clínica deixa eu te avaliar para ver o que ver se eu acho alguma coisa se eu não achar eu vejo para quem te indicar quem pode te atender melhor só que na hora eu falei para ele ó Iva se for qualquer compressão qualquer coisa que seja da coluna não iria dar dos dois lados e sim de um lado mais e passou dois três dias ele foi lá na clínica comecei a avaliar ele teve todo esse quadro que o Bruno falou que o Vinícius falou muitas dores vários esclerótomos e eu comecei a conversar com ele como é que estava a vida dele tudo direitinho e ele veio me falar que faziam três meses que ele tinha que tinha nascido a filha dele que ele não estava conseguindo dormir casando com tudo que foi falar até agora o sono é uma das situações melhores do nosso corpo ele todo mundo sabe quem já teve filho sabe que nos primeiros meses a vida do casal não é fácil a gente não dorme tu não tem relações sexuais não tem relacionamento direito tá sempre naquela rotina e cansado e aí ele falou quanto tempo faz estar com dor faz uns três meses já Petrônio e aí eu perguntei nunca parou essa dor ele falou não teve um final de semana que eu fui pescar que ele gosta muito de pescar ele gosta de jogar bola só que ele se afastou de tudo isso teve um final de semana que eu fui pescar fei três, quatro dias fora que eu não tive dor nenhuma não tive sintoma nenhum e daí quando a gente começa a conversar faz uma avaliação mais detalhada existem algumas ferramentas que a gente tem na osteopatia pra gente tentar direcionar porque a gente acredita que seja o principal fator do problema dele e quando eu comecei a falar e tratei ele no dia o que eu achei dele de disfunção não lembro agora o que foi tratado e pedi quem sabe tu começa a fazer volta a fazer atividade física quem sabe tu volta vai pescar mais uma vez explica pra tua esposa contrata alguém pra intercalar uma noite pra te dormir uma noite pra tua esposa dormir começa a viver de novo ter uma vida de casal e por coincidência semana passada eu mandei uma mensagem pra ele eu vi que ele foi pescar postou umas fotos dos peixes e estava falando e aí como é que está como é que está se sentindo ele ó tô 80% a 90% melhor ele voltou a fazer atividade física leve estava estava conseguindo dormir um pouquinho melhor e com uma sessão que a gente fez e com o somatório de coisas que ele foi pescar começou a fazer coisas que dessem mais prazer pra ele começou a voltar pra atividade física gradativamente a gente conseguiu reduzir 90% dos sintomas dele das duas parestesias que ele tinha na mão É o fator somatório se a gente consegue acessar as principais variáveis que estão escapando a resposta é rápida Tati, você queria falar? Oi, é só alguns comentários vocês levantaram muito um assunto de sono normalmente quando eu vejo isso principalmente a maioria que eu atendo são mulheres então é muito comum encontrar alteração do sono e também relacionado à relação sexual vocês levantaram a parte clínica mas às vezes a gente conversando com o paciente a gente vê que normalmente quem não dorme pra você dormir você precisa perder controle você tem que entender que vai ficar tudo bem e que você vai fazer uma morte ali você vai morrer e vai dormir então normalmente nessas situações o paciente ele toda situação que exige uma perda de controle muito grande então o dormir e o sexo por exemplo ele acaba tendo alteração então por excesso de controle e aí a gente vê mulheres muito constipadas então até o controle de absorção o controle digestivo acaba sendo alterado por essa falta de controle às vezes só de dar esse feedback pro paciente ele acaba prestando mais atenção no próprio comportamento emocional e acaba revendo alguns conceitos outra coisa também que eu acho interessante eu não lembro quem me falou isso mas é a definição de dois tipos de paciente que a gente atende que um é o somato emocional que é esse que a gente que vocês já comentaram né que é um paciente que os fatores externos que ele está sendo ou que ele está fazendo durante a vida então alimentação sono qualidade de sono ou a carga de trabalho acabam influenciando no emocional do paciente então são fatores externos que acabam alterando essa interocepção e por consequência um fator externo e o psicoemocional é um paciente diferente é um paciente que a gente vai ter que buscar disfunções lá da parte da fase uterina dele da fase gestacional ou da primeira infância quando o sistema límbico está desenvolvendo né então são pacientes que estão com muita alteração do trato gastrointestinal então tem alteração digestiva alteração de absorção ou começa com sintomas endócrinos bem grandes então a gente já vê um paciente que é lá de pequenininho que já veio vindo na interocepção já veio alterada da fase gestacional diferente do paciente somato emocional que foi construindo isso com fatores externos então são comportamentos bem diferentes que a gente vê na clínica e que às vezes ajuda a gente a focar em que fase que a gente está mexendo ou que tipo de disfunção a gente está mexendo e aí falando dessa coisa de totalgia né que às vezes a gente pega um paciente que tem uma série de esclerótomos ou então o paciente que não tem nada ele está com uma queixa muito forte a gente avalia esclerótomo não dá nada não dá Chapman não dá Charcot são dois pacientes no extremo né e não são normais na verdade né uma das coisas que eu aprendi acho que com o Rivas e com o Léo o Léo Vieira também que eu aplico na clínica e eu vejo o resultado eu só mudo o nosso a nossa a nossa abordagem né que a nossa abordagem é avalia e trata o que encontrar e a gente vai devolver a função para o sistema mas nesses pacientes que estão nos extremos então ou tem muito esclerótomo e a gente não consegue definir onde vai começar ou um paciente que está muito inibido né são pacientes mais durões que a vida não deixa eles demonstrarem né a dor então eles já são eles se bloqueiam na sensibilidade uma das coisas que eu mais faço é acompanhar o caminho do vago então desde a cervical alta até a bainha e descendo né o Rivas tem mostrou isso para mim em um dos cursos e eles liberam todo o caminho do vago e ajuda o paciente para o próximo atendimento ele vai estar então de outra forma organizado e aí você consegue fazer uma avaliação procurando então uma queixa principal uma causa principal do paciente então talvez essa seja uma abordagem quando não dá para saber onde começar para um paciente que está muito agudo pensar mesmo na interocepção e uma das vias seria tratar atenção no caminho do vago enfim é o que eu tenho feito normalmente tem dado certo eu penso que a gente pode ajudar bastante com o tratamento né talvez no primeiro momento usando técnicas mais suaves como vocês comentaram e à medida que a gente vai tirando as disfunções a gente vai devolvendo a capacidade do sistema ir se adaptando e o paciente vai melhorando no geral mas eu sempre penso eu tenho sempre claro isso em mente e sempre passo também nas aulas que cada profissional tem a sua responsabilidade e que a de um termina quando começa do próximo né e às vezes a gente precisa ter em mente que talvez essa pessoa precise de um cuidado mais específico do meu ponto de vista o ponto de divisão aí é quando tem muito componente emocional envolvido né aí eu costumo orientar da melhor maneira para que a pessoa entenda bem a situação e acabar encaminhando para um outro profissional para fazer um complemento porque até um certo ponto a gente consegue ajudar a partir daquele momento talvez precise de um complemento a gente vai ajudar mas talvez não só a gente vai conseguir da gente e aí eu não sei se vocês como que vocês entendem essa divisão até que ponto a gente vai e a partir de que ponto a gente precisa encaminhar gostaria que vocês também comentassem um pouco sobre isso sobre essa sobre essa questão é lógico né está focado no que a osteopatia pode ajudar no modelo biopsicossocial psicossocial e a gente comentou lá no começo o paciente tem uma depressão na fase aguda não vai falar para ele para com o medicamento que eu vou tratar com a osteopatia no meu dia a dia da prática clínica que eu tenho feito tem casos que são muito claros o paciente está contando a história dele já chora já tem uma labilidade emocional muito grande esses casos na primeira intervenção já sugiro se está muito agudo médico para medicamento se tem uma certa ele tem um certo tempo aí para conseguir suportar essa carga terapia agora outro fator importante que são os casos limítrofes são os que eu coloco o número de sessões se duas ou três sessões você não tem uma melhora significativa provavelmente tem algo do ambiente interferindo mais do que a estrutura e a função então casos em que o paciente melhora muito depois da sessão imediatamente após o paciente fala nossa eu saio daqui super bem e dois três dias depois uma semana ele está de novo na mesma forma você intervém o paciente sai muito melhor uma semana depois ele está pior de novo duas ou três vezes dessa forma provavelmente tem alguma variável muito importante que está escapando da nossa mão e que pode ser o ambiente e aí normalmente eu faço encaminhamento isso é muito particular cada um trabalha de uma forma mas eu tenho feito assim recidiva uma componente psicossocial importante recidiva duas três vezes ou casos muito claros em que a labilidade emocional está muito grande nós temos uma pergunta da Tayane então vou ler aí fiquem à vontade para contribuir aí boa noite vocês poderiam falar mais sobre a questão de como ter uma má qualidade do sono pode afetar nas disfunções eu acho que ela está falando de disfunções somáticas como o sono vai interferir diretamente eu acho que tem duas vias acho que a abordagem que a gente fez ela é o contrário que desequilíbrios estão repercutindo no sono então é muito comum que os desequilíbrios que o paciente tem quer que seja desequilíbrio simpato vagal desequilíbrio na interocepção e todas essas que a gente comentou faz com que o paciente não consiga acessar o sono ou acorda muitas vezes durante a noite ou quando acorda demora muito para dormir de novo ou demora para pegar no sono esses são os fatores mais claros e às vezes o paciente fala que dorme bem mas ele tem sono durante o dia e pode ser que o sono durante a noite não foi o suficiente então outra o contrário as disfunções e a interocepção interferindo no sono mas também existe o caminho que é na ordem da pergunta que o sono pode interferir o sono eu entendo que o sono não é capaz de gerar disfunção mas a gente sabe que o sono é muito importante para a reparação tecidual para o funcionamento das vísceras então o sono ele é bastante importante para que os processos que não são possíveis acontecer durante o dia porque o corpo está preocupado com outras coisas se vai ter comida se você está seguro que é o animal interno falando quando você dorme é porque você já está alimentado e porque você já julga estar no lugar seguro quando o seu corpo o seu inconsciente entende isso o sistema nervoso autônomo vai trabalhar em alguns locais via fluxo sanguíneo em alguns locais em que durante o dia a preocupação era outra então a capacidade de regeneração do corpo fica muito prejudicada quando a qualidade do sono é ruim eu não acredito que gera disfunções somáticas mas pode gerar disfunções predispondo à doença predispondo à instabilidade dos tecidos e dos sistemas eu acho que durante o dia a gente passa por um estágio predominantemente simpático é o que você estava falando Gustavo você se preocupar trabalhar você não pode você tem que estar num momento de estresse agudo assim para você resolver as coisas que você tem para resolver aí durante o período do sono que eu estava falando especificamente da primeira parte do sono é o momento onde a gente vai ter um pico parasimpático que vai ajudar a balancear e manter o sistema nervoso autônomo em equilíbrio então se você não tem esse aumento da atividade parasimpática você permanece num quadro simpático tônico num momento em que você deveria ter esse equilíbrio entendeu então eu acho que também vejo esse processo como uma consequência de um desequilíbrio assim como as disfunções de um desequilíbrio emocional de um quadro de estresse crônico aproveitar até uma uma questão voltada para isso tem uma meta-análise que foi publicada numa revista de cefaleia não é nem voltada para a osteopatia eu trabalho bastante com pediatria então tem essa relação da descrição da cólica a cólica nos bebês e lá na primeira na introdução eles já até comentam que fala que a cólica não tem nada a ver não tem relação com distúrbios gastrointestinais eles definem como cólica aquele choro inconsolável por horas até duas horas aquele choro que tem que alivia com gases ou com a defecação é chamado de disquesia diferente mas enfim é questão de nome e uma das relações que eles falam é justamente a questão da questão de liberação hormonal eles chamam a cólica do bebê como se fosse uma cefaleia porque não é todo bebê que tem é uma cefaleia então é estranho falar porque cólica a gente for pensar na questão da etimologia da palavra ela vem se refere a cólon de intestino né mas a causa aparentemente não está relacionada a distúrbios intestinais por que eu estou falando isso? porque eu estou pegando o gancho aí da Thayane sobre a questão do sono que o Gustavo falou que o Vini falou o sono ele é importantíssimo porque ele libera a melatonina que é um hormônio inibidor a relação que esses autores eles fazem frente a essa metanálise é que a partir do momento que o bebê ele libera a melatonina lá na pineal que é em torno de quatro meses a cólica simplesmente ela para que é algo seria natural seria o próprio tratamento natural que o corpo ele tem a melatonina é um hormônio inibitório que ela provocaria a inibição da dor né provocaria a inibição do que eles chamam da enxaqueca do bebê então assim o que o Gustavo falou o sono não necessariamente ele vai trazer uma disfunção somática mas sim um desequilíbrio a ponto de trazer uma doença como uma enxaqueca aí o exemplo que eu estou dando é do bebê posso falar Fique à vontade Rodolfo só aproveitando o gancho aí do Bruno também para falar que a melatonina é um ela só é produzida pela pineal se tiver níveis plasmáticos de serotonina suficientes né então isso é uma outra questão bastante importante né e a gente sabe também que a serotonina ela é um neurotransmissor que ajuda na motilidade intestinal também né tanto que o intestino produz a serotonina justamente para auxiliar nessa questão né então vai muito de encontro né eu acho que o Bruno falou também da melatonina né e ela sendo produzida através da serotonina isso também realmente teria essa correlação né e aí de novo a gente pode amplificar um pouco mais o quadro de pensar em pacientes que se encaixam nesse modelo biopsicossocial que também eles vão ter podem ter um distúrbio de serotonina né e é como consequência a própria produção de melatonina pode ficar afetada aí né mesmo que não seja uma disfunção na pineal mas sim uma disfunção de neurotransmissor ali que isso vai acabar acarretando também na qualidade do sono do paciente né seguindo o Rodolfo né se a gente for pensar quem é precursor da melatonina e da serotonina é o triptofano né quem produz o triptofano é a flora intestinal então se o paciente já não tem uma flora intestinal adequada né ou bactéria ruim essa bactéria acaba roubando o triptofano esse paciente então vai dormir mal e consequentemente talvez desenvolver uma depressão então já começa a ficar maior o caso do paciente né muito bem eu acho que alguém gostaria de acrescentar algo assim tem tanta coisa a conversa vai indo né mas eu acho que a ideia a gente a gente podia tentar fazer um encerramento se alguém tiver algo que gostaria de falar para encerrar o meu a minha fala final para ajudar os alunos que estão começando nesse caminho né estar atentos às questões crânio-sacrais né estar atento às disfunções viscerais né porque muito do que foi dito aí está atrelado a esses pontos especificamente né e atento ao toque suave como abordagem de tratamento né então tentando fazer um apanhado bem assim prático de tudo que foi dito eu acho que eu encerro com essas observações não sei se tem algo mais que os professores podem acrescentar aí para ajudar os alunos que estão no começo aí na metade enfim estão começando a encontrar esses pacientes na clínica para para ajudar aí na prática deles aí alguém tem algo para acrescentar eu acho que é isso mesmo e para o pessoal que está mais no início ainda saber que disfunção somática interfere na interocepção então uma disfunção de costela uma disfunção de uma vértebra uma disfunção qualquer disfunção que eles encontrem né lógico que a abordagem não está direcionada para o componente psicossocial mas qualquer disfunção que é suprimida desse sistema aberto que é o nosso paciente auxilia no equilíbrio e na capacidade de adaptação que o corpo tem frente a as demandas internas e externas então todo mundo está acessando aí também esse componente mesmo que o objetivo primário não seja esse eu acho que uma desculpe desculpa rapidinho só você falou a respeito dos alunos que estão no início uma coisa que eu comento sempre uma das técnicas que eles aprendem logo no início é a abordagem do diafragma eu acho que é bem importante se você ainda não chegou nos módulos viscerais e falando de interocepções por exemplo se você ainda não chegou nos módulos viscerais mas nós temos um processo de avaliação e de tratamento bem completo do diafragma que eu acho que pode ser uma ferramenta que ajude esses pacientes enquanto você ainda não chegou no momento de ter as técnicas principalmente cranianas e sacrais eu acho que a abordagem da pelve com técnicas mais suaves algumas técnicas ligamentárias que a gente tem vai ter uma influência tudo bem menor do que uma abordagem diretamente no sacro mas também pode ajudar nesse processo de mobilidade do sacro e principalmente em relação ao diafragma em relação às vísceras que tem conexão são as vísceras digestivas altas então acho que é uma saída que você pode começar a tentar mexer nos pacientes para observar os resultados em quadros desse tipo muito bem então agradecer a todos algum aluno gostaria de fazer uma pergunta específica para a gente encerrar que bom Tayane a Tayane escreveu que ela é acadêmica de fisioterapia e a partir desses encontros está tendo uma outra visão sobre a atuação profissional a gente fica tenho certeza que os professores todos com felizes de poder te dar acesso a essa uma outra proposta aí muito bem então se todos claro não é uma obrigação de abrirem as câmeras para a gente fazer uma foto cada um de nós fazer uma foto porque aparece aqui para mim por exemplo 40 e poucos na tela mas eu acho que vale a pena a gente tirar uma foto para deixar isso salvo que é legal não sei se todo mundo topa combinado vamos lá então enquanto vocês ligam a câmera agradecer a todos dizer que a gente vai mandar esses artigos que foram ditos então pedir para que o Vinícius mande esse não lembro qual mais os professores que citaram artigos possam mandar para que a gente possa juntar aos outros que o Gustavo apresentou a gente juntar esses artigos e mandar para todos que se inscreveram aí no e-mail né e espero que vocês possam estar junto aí no próximo bate-papo que em breve a gente vai marcar então agradecer todos os professores todos os alunos foi a foto Brunão? eu estou tirando várias aqui então tá bom então agradecer a todos e espero encontrar todos aí da minha parte um boa noite e fiquem à vontade professores para mandar falar uma boa noite para todos aí boa noite pessoal boa noite pessoal a gente gravou essa reunião tá pessoal então vai ser interessante ver depois um abraço a todos obrigado abraços e aí Vamos lá.